Esse é o Eduardo Lara, caralho, só lança a brava Novinha tu quer me dar, mas de sorte assim vem lançar pra baforar Arrepiai, se ficar de causa da mulher vou falar pra tu Tá moda ao combate, com o combate no bumbum Tá moda ao combate, com o combate no bumbum Tá moda ao combate, com o combate no bumbum Tá moda ao combate, com o combate no bumbum Vem por fora de virar, mas de sorte assim vem lançar Tá moda ao combate, com o combate no bumbum Tá moda ao combate, com o combate no bumbum Vem, novinha, gostosa Cai, cai, por cima da vida Vem, novinha, gostosa Cai, cai, por cima da vida Vem, novinha, gostosa Cai, cai, por cima da vida Novinha, tu quer me dar Mais de seus acertos A criança pra bafurar, rap Se ficar de causa da mulher voa, leva a dor Tá motor, combate, não, bate no bumbum Tá motor, combate, não, bate no bumbum Pega o quadro, rai, cai, por cima da vida Amor da combate, combate no povo Vem novinha, gostosa Cai, cai, por cima da minha Vem novinha, gostosa Cai, cai, por cima da minha Vem novinha, gostosa Cai, cai, por cima da minha